E aí, galera, beleza? Quanto eu preciso ganhar nos Estados Unidos para manter minha família? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito e vamos responder essa pergunta, beleza? Então, vamos lá. Existe um erro de se comparar salário mínimo no Brasil com salário mínimo nos Estados Unidos. Porque o salário mínimo nos Estados Unidos está a 900 dólares e o do Brasil deve estar em 800 reais. Então, se você multiplica, vamos supor, se o dólar tivesse a 4, não está, está a 3,50, mas vai ficar mais fácil para mim. Se o dólar tivesse a 4, 4 vezes 900 seriam quanto? 1.800? 3.600. Aí o cara fala assim, caraca, um salário mínimo nos Estados Unidos é 3.600 reais. Mas só aqui, 3.600 reais nos Estados Unidos não vale nada, certo? Então, para ganhar salário mínimo aqui, não dá para sobreviver. Você tem que ganhar mais que isso, certo? Você tem que ganhar pelo menos acima de dois salários mínimos. É o que o meu estudo aqui me mostrou. Então, eu vou explicar isso para vocês. Então, passando por esse lado, que as duas realidades são diferentes, A outra pergunta que agora eu faço é o seguinte, aonde você vai morar? Porque isso também vai fazer toda a diferença. Porque dependendo de onde você vai morar, você vai pagar um aluguel exorbitante. E se você for pagar 2.500 dólares de aluguel por mês, quanto é que você vai ter que ganhar por mês, certo? Então, eu nesse meu estudo aqui que eu fiz, Eu estou prevendo assim que você vai pagar um aluguel de 800 dólares por mês. Isso é uma coisa média, tá? Pode ser bem mais que isso. E pode ser um pouquinho abaixo, mas não muito, porque vai depender do local que você vai morar. Então, os grandes centros que parecem que são mais caros, pelo que eu já ouvi falar e já vi, é Nova York, Califórnia e Flórida. Esses lugares são caros. Porém, dentro desses estados, existem condições de você morar ainda num lugar razoável, que você não vai ter que pagar muito. Porém, as condições gerais não vão ser tão boas, né? Quanto você gostaria que fosse. Então, vamos lá. Qual é a média que você precisaria ganhar para viver nos Estados Unidos se você se manter? Pelo meu estudo pessoal aqui, o JC, eu acho que 30 mil dólares por ano seria uma boa medida para você se manter nos Estados Unidos. 30 mil dá tranquilo para você sobreviver e você vai ter que ser um pouquinho econômico, tá? Não vai poder ser esbanjador também, não. Agora, se for você e a sua esposa e os dois conseguirem ganhar 50 mil por ano, vai ficar legal também, porque essa é a média que os americanos, em geral, a maioria dos americanos ganha, 50 mil dólares por ano. Então, vamos lá. Abaixo de 25 mil dólares por ano, o governo americano considera que você está abaixo da linha de pobreza. Você é pobre se você ganhar menos de 25 mil dólares por ano. Você é pobre. Agora, vamos lá. Vamos quebrar os 30 mil dólares por ano? Vamos dividir 30 mil dólares por 12 meses. Eu estou encontrando aqui 2.500 dólares. Agora, vamos ver quanto você ganharia por semana. Agora, você não pode dividir 2.500 dólares por 4, né? Porque um mês não tem 4 semanas. Ele tem mais de 4 semanas. Tem alguns diazinhos a mais. Então, nós vamos dividir os 30 mil dólares pela quantidade de semanas que existe no ano, que são 54. E aí, eu achei 555 dólares por semana. Então, se você arranjar um emprego nos Estados Unidos, aí você vê que você está ganhando 555 dólares por semana, você está dentro dos 30 mil dólares por ano, ok? Vamos continuando aí. Ou, quebrando mais um pouquinho, esqueci, gente. Eu também dividi esses 555 dólares por semana, dividi por 40 horas semanais, que me deu um resultado de 13,85 centavos por hora. 13,85 centavos por hora seria o ideal para uma sobrevivência mínima nos Estados Unidos, sem muito luxo, sem muita gastança, tá? 13,85. Se você pudesse trabalhar 40 horas por semana. Ou se você fizesse uma hora extrazinha, né? Se você trabalhasse umas 10 horas a mais e faria aí uns 130 dólares toda semana, seria muito bem-vindo para colocar esse dinheiro guardado, né? Questão de futuro. Se for possível, fazer isso também, né? Agora, vamos para aluguel. O aluguel, eu acho que seria uma média de 800 dólares por mês, tá? Se a gente multiplicar 800 dólares por mês vezes 12, a gente vai achar 9.600 dólares por ano. Então, se você está ganhando 30 mil por ano, 9.600 dólares vai para o aluguel. Agora, uma coisa boa é, se você achar uma pessoa que divida esse aluguel com você, aí fica beleza, porque vai cair a sua despesa, né? Para 4.800 dólares por ano, né? E se você for uma pessoa econômica, aí você vai ter o seu carrinho, você ainda vai ter que ter dinheiro para gastar com gasolina, você tem que fazer um seguro para o seu carro, e você também vai ter que bancar manutenção. Eu não fiz essas contas, porque dependendo do carro que você comprar, se for um carro muito novinho, ele não vai te dar quase problema, porque eu tenho o Corolla, que vocês veem aí nas filmagens aí, quase não dá problema nenhum. A única coisa que tem que fazer de vez em quando é comprar pneu novo e fazer freio. Isso aí, e trocar óleo, né? No tempo certo. Mas fora disso, o carro 2007, ele não tem dado problema nenhum para a gente. Então, se você pegar um carro assim, em bom estado, não vai dar quase nada, porque dependendo de onde você for trabalhar, não tem buraco, não tem buraqueira, não tem nada disso, tudo asfaltozinho, né? Tranquilo, vai e volta. Beleza, beleza. Igual eu já falei antes, né, gente? A média americana de ganho de uma família, de três pessoas, tipo um pai, uma mãe, e tendo um filho, é de 50 mil dólares líquido. Não é 50 mil dólares bruto, é 50 mil dólares líquido que eles ganham. Vamos supor assim, uns 63 mil, e aí vem o imposto, né, e tal, vai tirando, e traz para casa, assim como eles falam na expressão deles, né, 50 mil dólares por ano. Essa é a média da maioria dos casais americanos ganhar 50 mil dólares por ano. Agora, olha só, gente, eles gastam, segundo a pesquisa, eles gastam 9 mil dólares em transporte. Isso aí já é gasolina, manutenção, tá, 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 tá seguro, deve ser tudo incluído. Então, dá 9 mil dólares. Então, se prepare também para você ver quanto é que você vai ganhar, né. Se você arranjar um emprego, assim, que você tem que dirigir uma hora para ir, uma hora para voltar, você vai dar uma continha a mais no final do mês de gasolina, né. Bem, então vamos lá. Na segunda pesquisa que eu fiz, 6 mil e 600 dólares vai para a alimentação. Agora, olha só, a segunda pesquisa diz o seguinte, que desses 6 mil e 600 dólares, 2 mil e 625 são em restaurante. Agora, a gente, né, gente, você ganhando para você sobreviver e para você fazer um futuro, é lógico, você não vai ficar gastando por 2 mil e 600 em restaurante. Você pode quebrar esse gasto de 2 mil e 600 em restaurante. Se você tivesse gasto essa comida em casa, poderia quebrar aí para menos da metade. Então, você colocaria aí, tranquila, tranquilamente, uns mil dólares, mil e poucos dólares na poupança, né, todo ano, dependendo, se a gente expor. Então, vamos lá. E a média também desses americanos que ganham esses 50 mil por ano é de 5 mil e 500 dólares em seguros. Não especificou, não foi especificado no estudo que eu li se é carro, se é casa, se é combinado, tá. Creio que seja combinado, mas seguro também, gente, não tem como falar, porque varia muito de pessoa para pessoa, da idade da pessoa, do local que você mora, do tipo de carro. Carro todo vermelho é mais caro o seguro. A polícia visa mais carro todo vermelho. Um camaro assim, vermelhão assim, a polícia visa mais e o seguro cobra mais. Então, tudo pode mudar. Você tem que fazer a sua própria pesquisa. E outra coisa também que é muito chatinha aqui nos Estados Unidos, gente, é saúde. Se você tiver uma saúde de ferro, saúde média, você está tranquilo, ganhou na loto. Agora, se você tiver uma saúde ruim, se prepare, porque você vai gastar dinheiro. É o meu caso aqui, que eu tenho vários problemas, tomo vários tipos de remédio, são várias visitas a médico. Isso aí me arrebenta financeiramente, porque a América não é o lugar para você se tratar da saúde. Não é mesmo, porque tudo aqui é caríssimo. Vou dar só um exemplo só. Um plano de saúde bom, um plano de saúde muito legal, aonde eu moro, eu não posso dizer por Nova Iorque, eu não posso dizer por Texas, Califórnia, Flórida, eu vou falar aqui, aonde eu moro. Um casal pagando um plano de saúde bom, um plano de saúde muito legal, vai desembolsar 700 dólares por mês. 700 dólares por mês. Pode ser que você pechinche e consiga mais ou menos por uns 300, 400 dólares por mês. Então, você tem que estar preparado para isso. Agora, se você tem uma saúde boa, não esquenta a cabeça. Agora, se você tem uma saúde que precisa de cuidados, aí você tem que esquentar a cabeça. Embora, se algum dia você precisar bater no hospital, você precisar fazer uma cirurgia, fique sabendo que você sempre pode dar uma entrada, o hospital pode até te cobrar uma entrada e depois fazer um parcelamento para você no restante, igual eu faço. Eu estou devendo uns 5 mil dólares no hospital e eu pago todo mês 25 dólares. Inclusive, eu tenho que ir lá pagar esses mil até o dia 10. E por último, gente, só para a gente finalizar esse vídeo aqui rapidinho, esqueça os seus benefícios trabalhistas. Se você tem um bom emprego no Brasil, que você ganha esses seus 4 mil, 5 mil reais por mês, fique sabendo disso aqui. Eu sei que a maioria das pessoas já sabe, mas é bom a gente frisar. Aqui as férias são de 15 dias nos primeiros anos. Não existe, aqui não existe ticket de refeição. Não, não vai ter ticket de refeição para você ir comer no McDonald's, não. 13º salário, nem pensar. Não existe isso na América. I'm sorry. E a licença maternidade também é uma coisa, assim, muito ridícula. Muitas mães voltam ao trabalho após 40 dias do parto. E não existe licença paternidade. Esquece disso. E é isso aí, gente. Nem pense em ter uma empregada aqui igual a gente tem no Brasil, né? Se você ganhar uns 5 milzinhos assim por mês, você pode pagar uma pessoa para fazer coisa e tal. Aqui na América, como a mão de obra é muito cara para tudo, você bota a sua mãozinha para fazer um monte de coisa. E viva a América! Viva o sonho americano! Gente, espero que com esse vídeo aqui eu tenha conseguido responder, assim, um monte de gente que pergunta sempre sobre essa mesma pergunta, tá? E foi aí que eu decidi fazer esse vídeo para poder tentar esclarecer quanto eu devo ganhar na América. Beleza, pessoal? Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família para você. Bye, bye! E aí E aí Obrigado.